E aí tá mexendo na cozinha E aí E aí Fala gente boa Como é que você tá mano? Sai de boa ou não? Tá na paz? Opa tô aqui mano Na luta contra a água Vai ser 12 litros hoje Então vamos pra cima 12 litros hoje? O vídeo que a gente soltou na terça-feira A gente gravou no domingo Falando que segunda você ia tomar 6 litros E na terça 8 litros Aí ontem a noite o tiozão Mandou tomar 12 hoje? Doze litros hoje mano A hora que ele mandou eu falei Tô lascado Hoje acordei até mais cedo Falei amor eu vou ter que acordar 6 horas da manhã Pra já focar na água Senão não vai dar certo Você tá colocando alguma coisa na água ou tá mandando ela direto? Eu tô mandando ela direto Aí eu comprei Às vezes quando não tá descendo mais Eu comprei suco light Ah tá Que ele é zero açúcar Zero carboidrato Só tem um pouquinho de sódio Mas eu comprei bem pouquinho Já acabou Eu não uso um pacote inteiro Eu uso a metade de um pacote Pra um litro e meio Só pra dar um saborzinho Só pra dar um saborzinho Quando não tá descendo mesmo Quando tá Já tá foda Mas aí por enquanto tá de boa só a água na mão E a fome? Cara você acredita que hoje eu tô de boa? Ontem eu sofri Ontem eu sofri demais Fome, fome Tava mal Hoje Essa noite eu dormi tão bem Que hoje eu não tô com fome E não tô me sentindo mal Fraco Não tô me sentindo Hoje eu tô disposto Não sei se meu corpo tá acostumando Já tá mudando O processo Hoje é quarta-feira Sua competição é no sábado E sexta-feira é a sua pesagem Depois de amanhã é a sua pesagem É a pesagem Eu vou ter que ir lá já Você viu que a galera fortaleceu no comentário? Nos comentários? Hoje tem? Eu vi! Os comentários era só isso aí A galera fortaleceu no hoje tem O pobre louco vai soltar testosterona Eu falei Ah por maria as ideias Esse cara é foda A última semana é foda cara A cabeça não Cabeça pra nada Não tem libido pra nada Pra nada literalmente Tá foda O bagulho tá louco Mas vai voltar ao normal mano É só essa semaninha Depois volta ao normal Ó a fiseira Vou arregaçar Que isso? De comer De alimento Pô gente Escanso bem Treinar pesado Minha vida volta ao normal Entendeu? Que absurda O canal de família É isso gente Mas vai dar tudo certo Só falta essa semana Semana que vem Minha vida volta ao normal Hoje daqui a pouco A gente vai treinar com o tiozão Então ele falou pra mim Que hoje Tem um treino de peito e ombro Específico pra depilitação Ixi Então hoje que você vai sair da academia E já vai dormir É Vou ter que fazer um cardio ainda Pós treino Entendeu? E vou voltar pra cá E treinar pose Treinar pose Treinar pose O bagulho é louco Quando você tá treinando pose Você tá suando muito? Cara Tá foda treinar pose Por causa da barriga cheia d'água Que você tá com a barriga cheia d'água E você vai lá E tem que ficar forçando Mas tá Vai dar tudo certo mano Vai dar tudo certo A gente tá no caminho E o AP? Se acostumaram bem com a AP? Cara que lindo Não tem como namorar pra sempre aqui não Cara que apartamento gostoso mano Nossa no centro Do lado de tudo Já fiz amizade até com as senhorinhas daqui O que? Fiz amizade com as senhorinhas que moram aqui um amor de pessoas Esse prédio é bem antigo Então a maioria das pessoas são idosos entendeu? Ah tá Pensa na tranquilidade Tranquilidade Pessoal tudo Gente boa Tudo Entendeu? Não tem par barulho É uma paz absoluta E como a gente gosta disso Meu Eu tava na hora que eu tava chegando aqui Aqui do lado tem um puta cachorrão né? Então eu vi também ontem Ele tava ali na varanda Eu vi Um cachorrão na varandinha É porque aqui tem bastante espaço Dá pra ter né? A área aqui ó Dá pra ter cachorrinho Você é louco Esse apartamento aqui é o dobro do meu filho Tinha no comentário a galera falando que eu tinha dado meu apartamento pra vocês Sério velho Cara que apartamento grande Três quartos ou quatro quartos né amor? Três banheiros Falei tá pega O casal pobre louco tá brabo mesmo hein? Três banheiros não tem briga Enquanto ele tá em um eu tô em outro Banheiro de dor massagem E a banheira? Já ligou já? Cara pior que não usamos ainda mano É ainda não Mas nem sabe como usa na verdade Eu vi um monte de negócio lá Eu falei vixe Maria Demorou uns três dias pra descobrir a água quente do chuveiro Nossa Porque tem dois Você tem que ligar um Esperar 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 Até a água ficar quente A água fica quente pra caramba Começa a queimar Você tem que ligar o outro Que é a água gelada Ah não Eu não expliquei pra vocês Cadê? Isso daqui é um aquecedor de água Pera aí deixa eu mostrar pra galera aqui Nossa Mauro e se chegar aqui a gente ia estar sapecado então Nossa esse aqui é um aquecedor de água Ela vem e aquece pelo gás da rua Aham Que vem gás encanado E vem no aquecedor tá vendo? E aqui você controla a temperatura da água quente Então quando você liga lá Ela liga aqui Aí esquenta Ah Até chegar lá no chuveiro Eu demorei A cremosa não pegou Demora um pouquinho A cremosa é que liga o primeiro registro Espera uns dois minutos Que daí começa a ser a água quente Só que cuidado que a água vem quentona Aí se tá indo muito quente nela Vocês podem pegar e diminuir aqui Tá vendo aqui ó Máximo dois foguinhos E desligado Aí vocês reduzem aqui um pouco Que ela já vem mais Tava quase no máximo gente Aí vem Ela vem morna Por isso que eu tô mais preta Desculpa Foi falha minha Eu também que eu expliquei pra ela Meu amor Você fica grilada Não vai em... Fica embaixo do chuveiro Que a hora que esquenta Esquenta pra casa Nossa começa a sair fumaça assim ó Mas eu tava tomando banho na água gelada antes né Porque eu não sabia Ah mãe Desculpa gente Não foi na maldade Não foi na maldade Pra quem tomava banho no... Vixe Lá em casa nem chuveiro quente não tinha Não eu falo lá na cadeia Que era um buraquinho assim Água gelada na cara Na cadeira feia Nem chuveiro não tinha Só um buraco Cai aquele toró de água na sua cabeça E faz aquele barulhão Então não é nada Já faz massagem já Ali você era massagem Nossa Então gente agora ela vai sair um pouco mais fresca a água né Um pouco menos Nossa que bom Se ainda tiver quente vocês podem diminuir E se a potência da água não tiver tão boa Aí vocês abrem a gelada e aumenta um pouco aqui Ajusta isso daí pra evitar um pouco desperdício de água também É sim Agora a gente vamos testar a banheira Porque eu tava com medo de ligar a banheira E de esquentar a água E de esquentar a água E depois como é que eu vou tirar essa água daqui Vou ter que jogar a água tudo fora Colocar outra Falei nem vamos mexer nessa banheira Nem usamos até agora Ia fazer um ovo cozido logo nesse Nossa senhora Literalmente Ia fritar a noina dele Mas foi bom pegar o bisu então Desculpa gente Realmente não foi na maldade Não foi na maldade Ainda bem sem salário Se não vocês vão ficar frio mesmo Bom eu diminui um pouco lá Se a água estiver fria É só virar um pouquinho mais ali Pra esquentar Ele aumentou É igual um fogão É porque a gente ligava muito Aí quando ela esquentava bem Aí a gente diminuía bastante E ligava a outra Pra não desperdiçar muita água mesmo Porque o chupo de gente Parece uma cachoeira É bom né Cara que delícia É uma Nossa senhora Feitável Vamos lá Lava até a aula Senta embaixo do chuveiro Já sai limpo Você tem alguma refeição Pra fazer agora Antes da academia Eu já fiz as duas Mano a fome Tá tanto Cheguei no cardio Já fiz uma Aí a hora que você me ligou Que você falou Tô chegando daqui meia hora Eu já fiz a refeição Essas daqui eu ia preparar Pra mais tarde Mas ainda tá congelado Eu deixo tudo temperado Um tapo arzinho Aí só vai fazendo É mais fácil né Você tá temperando com o que? Só alho e pouquinho sal Tá pesando o sal já? Tô É só uma peça Hoje são 5 gramas também? Isso 4 gramas durante o dia Agora na pré treino 1 grama de sal Ah tá Na refeição pré treino 1 grama de sal Pra puxar o sal pra dentro Pra puxar o sal pra dentro E eu vou na onda né Porque não posso comer nada Ele fica com vontade? Tadinha Ele fica falando pra mim Comprar as coisas Ela nem tá comprando É Ele fala assim Mô pede alguma coisa Compre Eu fico com dó né Aí eu falo não Ontem mesmo eu fui dormir Numa fome Ô tadinha Eu falei pra ela Pede um lanche Só que um lanche Que você vai aguentar comer tudo Não deixa nada O perigoso É ela deixar alguma coisa Aqui em cima E acordar de madrugada Doido Mas falei Se você comer tudo Tá de boa Compre o bagulho Mas você tem que comer tudo Só quando eu não tô aguentando muito Mesmo assim Eu compro Mas eu prefiro comer o que ele come Pra ajudar também E pra mim também né Ajudar também Querendo ou não Tô fazendo dieta com ele Já tá acabando já também né Já mano Tá acabando já Eu não vejo a hora de chegar Parece que Eu falo pra ela Eu acordo Eu falei Caralho Eu falei Segunda-feira ainda amor Que merda É terça-feira ainda É quarta A última semana Amanhã você vai acordar e vai falar Putz É amanhã É amanhã Nossa Você vai falar Não mas você vai falar Putz a pesagem amanhã Ah verdade É E o Gucariani falou Que dependendo Como é que tiver meu shape A gente já vai começar A carbar Nossa Aí vai ser maravilha Aí é de 3 em 3 horas Carboidrato Aí você sabe que o quartinho ali vai ser o meu né Porque vai ter que acompanhar Eu fico lá A Aninha fica no quarto Vamos fazer o documentário Da cadeia pros palcos Então vamos filmar tudo Nossa E a galera vai acompanhar todo mundo A gente vai escolher É tranquilo O problema é que vai começar um cheiro absurdo de gás Nossa As últimas vezes é foda É Não Ó Carteiro Carteiro Sua cremosa não é braba não? A minha? É Ela é Ela tem um metro e meio Eu tava olhando pelo insta Ela parece ser bem tranquila assim né Mas é Ela é sossegada Ela é sossegada Ela é baixinha Ela tem um metro e meio assim ó Ixi Essas são brabas Nossa São as piores É advogada ainda Só pra ajudar Nossa senhora Então Lascou Eu não aguentei ontem ele com a meia do Bob Espondia né Não isso amor Eu rachei o bico Ostentando Aham Estilo Ele chega mostrando assim ó Ah mentira É louco meu gulinho Estilo puro Nossa estileira ó Isso aqui galera Isso é estilo ó Isso é estilo O resto eu não sei o que que é Não ele aparece desfilando só os pés assim Só os pés Aí ele vai embora Tipo Rachei o bico O tiozão ficou me chamando de Bob Espondia e eu falei ó Já criou o personagem Vamos levar isso pra vida né Já que ele pegou Já que pegou o apelido Agora vamos fidelizar Vamos Vamos se arrumar pra ir pra academia Vamos Bora Bora que hoje eu vou pegar só Vamos lá que a academia é longe hein Nossa senhora Duas quadras Nossa senhora Vambora então Pegar a regata ali Nós já vai partir Goiás Pegar o tênis Partiu Goiás Fala galera Gente boa Vocês nem sabem quem veio aí pra me ajudar nas poses Um filho do tiozão também Considerado como filho Cara é massa Gente boa pra caramba E vai passar uns bisu Foda Nas poses pra mim Vai me chegar bugando É o que falta pra mim agora É encaixar as poses O shape tá vindo Então Agora eu vou pegar as dicas das poses com o cara O cara é foda Fica atento aí Ele é bonito também né Tá chegando O cara é o É cabuloso O cara é burro Eu sou fã dele mano Ele é gente boa demais né Nossa eu sou fã do cara demais O cara é uma comédia Além de ser um atleta foda Ainda é muita gente boa Que jogou Fala galera Vou dar um beijo pro Renato Renatão, sabe que eu te amo né Meu paísão Renato Cariani E agora tem o Renato aqui O Renato Mano Quando eu falei de você pra ele Ficou feliz pra caramba Mas ele falou Mano O Felipe é meu filho, eu considero ele muito pra caramba, é, só de boa, pai, você que vai puxar os bisus pra mim? É, eu cheguei com a dorsal aberta ali, você consegue? Chegou bugando? É, eu cheguei aqui, ó, com a dorsal aberta, vou fechar até a porta aqui, porque não tem a minha dorsal. Você buga há muito tempo já, pai, eu tô aprendendo agora, tô pegando os bisus agora. Então vamos dar um bisu nesse shape aí, né, mano? E o Vigo, amigo, bugando tudo? O Vigo tá saltado, mano, eu vou fazer a cirurgia depois do campeonato. É uma hernia? É uma hernia, manobelical, ele tá crescendo, o médico proibiu de treinar a perna, a perna já... Murchou pra caramba, perdeu o volume, perdeu tudo. E quando você sente dor, não? Não tô sentindo ainda. Mas isso aqui, na hora que estourar, aí fodeu, é isso que de morte. Eu vou fazer mesmo. A minha mãe, esses dias, fez umas... Parece, parece besteira, né, galera? Mas a minha mãe teve uma... Problema de hernia umbilical também, ela foi parar no hospital, cara, ficou mal, mal, mal. E isso aqui foi de genética, minha mãe já operou, meu pai tem hernia, minha avó já operou. Tudo é hernia umbilical. Mas vamos ver, esteticamente, ela não tá atrapalhando tanto ainda, não. Se ela tivesse um pouco maior, ela poderia atrapalhar um pouquinho. Eu, é, tem, tem um outro atleta que eu, que eu, é um bizurro nas poses, um atleta melhor de Curitiba, que ele tinha aqui, ó, meio meio do abdômen, assim, ó. Aí sim. E aí, a gente conseguia disfarçar a área nas poses, ele empurrava pra dentro, assim. Vamos dar um bizurro nesse shape, hein? Bora, pai. Você tá no shape, vai. Eu quero, é, eu tô tomando bastante óculos, eu tô muito hidratado. A hora que tirar a água, o shape, vai. Tá sentindo o abdômen um pouquinho mais hidratado ainda? Muito enorme. Você treina vácuo? Comecei a treinar agora, mano. Faz pouco tempo que ele começou, é. Pouco tempo. O Ramon que tava ensinando. É, você quase, quase, você quase consegue fazer a parede lá no fundo, quase até que é perfeito. É questão de você continuar treinando mesmo. Você treina agora, tá treinando em jejum, todo dia, 15 minutos, 15, 20 minutos. Porque assim, ó, a gente vai dar um bizurro nas poses. E o que acontece, Renatão, a questão das poses? É, eu costumo dizer sempre o seguinte, é, pose é como se fosse uma dança, né? Tipo, se você dançar feio, você não vai seduzir, entendeu? Você não vai atrair ninguém, as pessoas não vão gostar, vão olhar e falar, pô, legal. E a pose é mais ou menos como se fosse uma dança. Tem que ser algo harmônico, bonito, tem que ter encaixe. E tem que ser adaptado pro teu biotipo, pro teu físico. Então o que a gente faz quando a gente, quando eu vou sempre dar um bizurro na esposa da galera, eu falo assim, ó, a gente tem que ver o que você tem de ponto fraco, tá entendendo? Pra gente esconder. E a gente vai tentar sempre esconder os teus defeitos. Essa é uma das principais, é, características de quem posa bem. Esconder o defeito. Isso é um grande diferencial, né, pai? Porque tem, tem cara que chega ximpado, só que não sabe posar. Então ele não sabe mostrar os pontos fortes dele. E tem um cara que tá com shape um pouquinho inferior, mas posa excelente. E só mostra o músculo forte. Então o árbitro, ele, ele, ele conquista os árbitros. E a questão, assim, toda a competição que eu participei, né, o Renatão também é meu, meu querido coach. A gente sempre entra no limite do peso ali. Eu entrava até mais leve. E eu acabava parecendo maior do que os atletas que estavam no pau, que estavam bem mais pesados que eu. Porque é por causa das poses. Eu tento sempre tá jogando ali com o cara, disfarçando. É uma parada que pode parecer besta. Mas eu tô no backstage, cara, eu já vou competir com os malucos que vão subir comigo, eu já tô olhando pros caras. Eu já vejo, bom, esse cara aqui tem um braço bom. Beleza, no peitoral de lado, esse cara vai ficar, tipo, melhor que o de braço. Então eu vou puxar mais no posterior, eu vou puxando a perna. Minha perna é boa, minha postura é boa, eu vou puxar aqui. Pô, quando eu virar de costas, no overall contest, o Maurício, eu cobriu esse campeonato. Eu competi com o Junior, um cara que hoje é pró da Classic. Ele ganhou o Olympia e ele virou pró. E eu ganhei dele dois meses antes no overall. Caramba! No overall contest. E por quê? O que que eu fiz quando eu entrei pra competir com ele no overall? Eu sabia que ele era maior que eu. E eu sabia que as costas dele eram melhores que as minhas. Então o que que eu fiz? Eu já fiquei um pouco mais de lado. Eu não fiquei totalmente do lado dele aqui, ó. Porque eles iam perceber, quanto mais próximo eu ficasse, mais eles iam perceber que eu era menor. Então eu já dei uma distância maior entre ele e fiquei um pouco mais de lado. Então, tipo assim, pros árbitros eu ia ficar um pouco mais assim, ó. E ele ia ficar aqui. Então eles não iam me comparar a questão de volume. Toda vez que virava de costas, eu batia primeiro a minha pose. Quando eu vi que ele tava encaixando a dele, eu baixava um pouco o meu braço. Mudava, fazia como se fosse uma transição. Colocava a mão aqui, depois voltava encaixando. Pra roubar a tensão. Pra roubar a tensão. Tipo, essa é uma... E são coisas que eu aprendi depois de muito tempo competindo, que eu fazendo. Porque eu sabia que as minhas costas eram um ponto fraco. Aí eu acabei vencendo o dele nessa malandragem aí. Entendeu? Tipo, eu venci o overall. E aí depois ele virou profissional. Aí, o abração também se viu. Eu consigo acompanhar o canal do Renatão. Hoje ele é um atleta pró e é um atleta sinistro. Então, você tem que estar ligado nisso. Então, vamos dar uma olhada no teu físico, Renatão. Eu vou ver o que você já sabe de pose e vou tentar te dar um biju. Mano, e vai salvar demais o Felipe Marins vindo aqui. Porque eu tô enferrujado. A última vez que eu competi foi em 2016. Você tava até lá, mano. Eu competi no sul-americano em Curitiba. Pô, verdade, cara. Eu tive foto com você. Você que tava entregando os troféus. Troféus. Pô, que maneiro, cara. Você vê como é que é a parada, mano? Que da hora, velho. Eu consegui ser campeão. Fui campeão na minha categoria. É da WCF, né? Sport Model. Eu lembro. Sport Model é um. Que massa, mano. Então, você tava lá e... Apareceu essa batalha agora. Eu quero chegar bugando tudo. Eu quero chegar lá sinistro. Isso é que vai passar os bisú. E o dorsal, ele sabe, né? O dorsal... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos ter uma luz boa. A primeira entrada sua no palco, a hora que você chega, você tem que o quê? Bugar. Bugar tudo, mano. Chegar sinistro. Chegar chegando. Por quê? Porque é o primeiro contato que o árbitro vai ter com você. Então, por que o mencizique tem que tá bem arrumado, tem que tá com a barba feita, tem que tá com o cabelo do par... Por quê? Porque quando você chegar, os árbitros já vão... Bom, não é pra você. Ele já vai e pode. O cara tá bem. É um cara bonito, é um cara apresentável. O cara tá... O cara tá com cara de vencedor. E... Então, a primeira entrada é que você mais tem que, tipo assim, explorar o que você tem de melhor. Por quê? Porque na primeira entrada, geralmente, você vai entrar, você vai fazer a pose lá. Tua melhor pose. Bom, como você é o mencizique, você vai fazer a tua melhor pose de menc. Aí você vai virar de costas. Porque a pose... A mencizique é pose... Na Pro League, basicamente, pose de frente e pose de costas. Se fica de frente, fica de costas. Não tem muito o que fazer. O que vai mandar as suas transições. Aí que você vai ter o diferencial. É a forma de transição de uma pose pra outra. Isso que eu tô... Tô perdido. Porque o problema é assim, ó... Você também não pode fazer muita transição. Você tem que ter um meio termo entre você fazer uma transição e você não ficar mexendo demais, balançando demais. Cara, você tem que... Eu explico um dia assim. Você tem que... Com o momento suave. Para. Primeiro você tem que aprender a encaixar. Encaixou teu melhor shape de frente, teu melhor ângulo, teu melhor pose, é ali que você vai ficar. Encaixou a melhor de costas, é ali que você vai ficar. A partir daí que a gente vai começar a transitar, fazer uma mão, boom, meter o estilo, devagar. Sem pressa. O palco é teu. A primeira entrada é sua. Então a primeira entrada é muito importante. Você tem que pensar que... Mano, eu vou chegar com o gano e pum, pai. Abre o dorsal e chegar com o gano. Você tem que pegar as tuas melhores poses, tem que ser nessa entrada. Eu gosto de caminhar tranquilo. Men's physique é uma coisa mais, sabe? Mais, mais, mais light, mano. É uma coisa... Ah, você não tem que travar, mano. Eu vejo muito men's physique travando, mano. Pode ficar tremendo e gravando. Não, irmão. É abdômen. Você não tem que pensar em mais nada. É abdômen. Pum. Soltou o ars, abdômen. Abre o dorsal. Abre o dorsal daquele jeito que você sabe. É tranquilinho. Pum. Tranquilinho. Na praia, tô tirando uma onda. De costas, aí você força. Mas você força o quê? Quando você virar de costas, eu já vi atleta que vira de costas. O arco não tá vendo ele de frente. Aí ele continua forçando o abdômen pra forçar as... Por quê? Tipo, não tem sentido. Não tem sentido. Ele não precisa forçar o abdômen. Ele só tem que pensar nas costas. Tá trabalhando as... Força as costas. Abriu. Bom, é aqui que eu tenho que pensar. O meu frontal, esquece. Eu posso fazer até carentes se eu quiser. O meu frontal, esquece. O meu frontal, esquece. E aí? É isso aí? É isso aí? E aí? Não, mas tá legal, dá pra ver que você sabe que você tá fazendo algumas doenças, quais possibilidades que eu vou te dar. Você tem que ser mais suave, você é um pouco duro, você vai ter que ser mais suave, porque olha só, vou te mostrar, você entrou mais ou menos assim, você entrou, deu tchau aqui sorrindo e tal, e você parou aqui, você tem bem, isso é o que você fez, não, você vai fazer como se estivesse caminhando, você vai entrar, então tá na praia, todo rolê, vai ver a diferença que você entrar aqui sorrindo, você vai parar, olha a mão, é tranquila, é uma mão led, você balança, é um balanço mais tranquilo, vai sempre o dorsal, só forçando o abdômen, aí você vai ficar mais suave, só o abdômen, bem mais tranquilo, bem melhor, porque você prestou só o teu abdômen. Mauricião deu um visor, deu um visor que fez a diferença pra você aí mano, foi muito bom, você esqueceu né, esqueci mano, troca da passada, é o cara sem carbo, você vai vir aqui ó, vai vir aqui, leva isso aqui ó, bom, joga, você pode jogar até um pouco mais agressivo, e você pode olhar aqui ao meio pro lado, meio que estilão, abre estilão, bom, esse é só aí, abriu, pro outro lado, abriu, pro outro lado, de novo, pro outro lado, vai jogar a mão, vai ficar de frente, aí o que você vai fazer, de costas para os artes, ou de possibilidade de costas, você vai fazer essa transição de costas, bem simples, pum, tá cheio de costas, de frente para os artes, bom, tira de novo como você já faz, porque a tua direção tá boa, eu não vou mexer na tua direção pra não te confundir, então o que você tá fazendo tá legal, não tá feio, tá bacana, obviamente que dá sempre pra melhorar, dá, mas agora não é o momento da gente querer inventar, o que você tá fazendo tá perfeito, de transição pro que você tá, tá legal, não tá uma coisa, pô, tá feio, não, tá bom, e de frente, e você vai treinar o que? Daí você filma isso e vai se vendo, pô mano, ficou maneiro, e lembra de uma coisa, isso eu vou te dar um vídeo mano, que bolo, isso aqui mano, é o mais importante mano, men's physique é abdômen, é abdômen, você tem que estar o tempo inteiro com o abdômen contra isso. Eu tenho o abdômen, a genética abdômen boa, só que eu tô tomando muita água, hoje é 12 litros, então igual eu falei pro Maurício, eu falei mano, vai ser foda pra treinar essa pose agora. Mas logo logo você vai tirar mano, você vai ver, vai fazer uma, vai puxar isso aí, o abdômen deve ter os gols bem hipertrofiados ó, é grande, quase um dedo. Um dia fica encolhido, quando eu não me acabei de fazer. Agora que você forçou, ficou mais forçado do que no começo das poses, dessa forma é assim que você tem que posar, é assim que você tem que forçar o teu abdômen, desse jeito aqui ó, tem que ficar o tempo inteiro pensando que você tem que forçar o teu abdômen, porque ó, sabendo que aqui tá parecendo serragem, tá parecendo o glico, tá bem fundo de goma aqui ó, isso aqui tem um aspecto tremendo, parece que tá pulando mano, então tipo o cara olha, vai chamar muita atenção, muito mesmo, então é abdômen, abdômen o tempo inteiro contraído, assim, isso vai te destacar com certeza, com toda certeza. Marinhos, obrigado meu irmão, valeu. Mano, você é um cara velho, você é um cara. Sou mais fã ainda velho agora. Como prometido, como prometido, a gente vai passar toda a finalização do Pobre Louco, e uma das partes da finalização é o vídeo de treino de pose, é um vídeo que é bem técnico, é bem falado, mas é uma coisa muito importante para ele apresentar tudo que ele construiu nesse tempo. Então, Marinhos, muito obrigado irmão, de verdade, valeu. Tio Zão te mandou um beijo, mentira. Renatão, o que precisar, tô indo pra casa agora, tá aqui perto, o que precisar, só me chamar, Demorou mano, obrigado por um pulo aí. Obrigado Renatão, Cariani, vocês são foda velho. Felipe Marinhos salvou a pátria, tá passando dica top. E vamos bugar velho, sábado é nosso dia. Viu, tá bonito demais, não é isso? Obrigado, obrigado, obrigado. Olha esse cara aqui. Olha o ônibus, cara, azul. Sério, louco. Hoje eu tô largado, mas um dia... A minha mulher gosta, né Maurição? A minha mulher gostava, podia ser feito, se a mulher gosta, tá tudo certo. Valeu irmão, obrigado. Mano, eu que agradeço. Tio Zão, um beijo. Tio Zão, um beijo.